Beleza minha gente, hoje o canal Porai do Sertão, veio fazer a terceira filmagem da terceira MOAGE É, terceira MOAGE no engenho Martins da Região Tô com um adulto de 95 anos, importante no canal Porai do Sertão Convido você pra conhecer a terceira MOAGE e também um pouco da história do engenho do suíto Racha Galera, vamo nessa! Beleza minha gente, olha só que maravilha, estou aqui no sítio Riachão É, na MOAGE, na terceira MOAGE aqui do engenho Esse engenho foi o seguinte, ele passou 20 anos parado E é também conhecido como o engenho mais antigo aqui da região Aí já beirando uns 200 e poucos anos, 200 anos A gente vai mostrar pra vocês aí Esse engenho aqui, primeiro aqui da região Olha aí gente, está todo vapor Essa parte aqui que está em ruínas, muito antigo A gente vai mostrando aí pra vocês Engenho do engenho do engenho do engenho do seito Riachão São Rio do Egito do Pernambuco Isso querайте dar moço pra vocês aí Que centros, que o engenho aqui está parado as ordens desse engenho é o seguinte ali, feito pelo senhor Bernardinho Daniel o bosta ainda deu um problemazinho ali, mas vai daqui a pouco voltar aí aqui o bagaço, vai servir de combustível para cair vamos arrodear aqui, mostram para vocês aí canal Purê pelo sertão, está visitando novamente aí a terceira moagem do genho do Cílio Riachão gente mais antiga aqui, da região, a gente vai entrar aqui olha o pessoal está botando essa madeira ali, bora, primeira, e aí começaram que horas? rapaz, os meninos começaram quatro horas da manhã, quatro horas? isso, mas eu cheguei aqui, era por volta de umas seis e quarenta, sete horas aí eu ajudei para puxar bagaço, servar a cana ali nas moedas ali e agora eu estou abastecendo aqui, nas taxas o rojão é quente hein? o rojão é quente hein? vai terminar meio tarde, mas Deus quiser, nós cheiramos lá vamos moer o dia todo hein? olha aí, tem um reboque de cana ainda, vamos terminar de moer aí depois se terminar, aí vamos ver até que horas vai mas eu pensei que só seja hoje, era para ir hoje e amanhã mas a cana não foi tirada todinha mas estamos vendo aí se dá certo tirar o restante aí se der certo aí vamos ver o que é que faz vamos trabalhar né? vamos trabalhar, é verdade olá bicheto, formaleta do bapu olha os campiteiros aí, primeira né? primeira vou entrar aqui no gel, mando garapar ali o menino quero o mundo e o pior jovem aí mando oferecer a gente para nós olha aqui a garapa mesmo desce por aqui primeira etapa aqui ó segunda etapa, terceira, quarta e quinta bom dia senhor Tom bom dia terceira moagem hein? terceira moagem passou uns 20 anos parado? 20 anos parado aí o senhor resolveu novamente foi eu tive pena da situação eu cheguei eu passei uns 4 anos sem vir aqui aí quando eu vim cheguei e estava a mata de pau ao redor tudo aí eu peguei chamei o menino, o meu primo o meu sobrinho aí só tinha marimbona aqui as tetas caindo marimbona e cobrou com o campo aí aí eu trouxe o trator fiz a limpeza todo dia deixei um toque ali por lembrança para o povo saber a mata que estava aí senhor Tom esse gente primeiro foi morrido a boi foi morrido a boi depois por na caldeira e depois amontou amontou a primeira vez foi a boi depois uma caldeira depois a boi a deixa eu lhe fazer uma pergunta esse engenho já bela 200 anos né já bela 200 anos né já bela 200 anos né tem mais tem mais tem mais 200 anos tá vendo o primeiro engenho da região né eu acho que sim do seito Riachão e aqui na região também né olha o que eu tô com 95 anos e quando eu era pequeno esse engenho já era velho? é até o primeiro muito antigo olha olha a estrutura ali ó olha ali também né tudo a madeira ó eu fiz essa coberta nós tava caindo tiramos tudo e fizemos a coberta e não botemos aqui pra tudo essa madeira é a mesma né a madeira é a mesma olha aí galera a madeira é a mesma ainda aqui é a arueira né tá vendo olha tudo encaixa aí as paredes tava quebrada eu emendei tudo com ferro tudo essas paredes aí o que deu pra eu restaurei ô ô ô ô eu tô vendo ali que aquela estrutura ainda é original né é tudo original não tem nada sem ser original aí olha aí minha gente fantástica esse engenho então primeiro foi a boa e depois a caldeira e agora motor né motor e eu tava observando aquele motor antigo também né motor antigo ninguém sabe nem da data não não sim é o motor o povo dizia que não prestava mais eu mandei ajeitar um que eu tenho um um B9 lá em casa ajeitei gastei 1.500 coisa ajeitei o motor aí chegou o pai do grangeiro aqui disse o chefe esse motor ajeitou ele o chefe ajeitou com uma má facilidade motor é bom que só o carro viu e hoje tá dando prova aí né tá aí de prova não tá é agora vamos mostrar aqui acabou-se o tanque eu botei um tanque novo agora bora mostrar aqui ali primeiro a garapa né é é é assim que é a tapa né é ele vem passando neguinho aí começou que hora eu cheguei aqui em 5 horas né 5 horas né 5 horas e seu Tom chegou que hora aqui eu cheguei quase agora porque tô quase aleijado 94 anos gente ó e 5 95 aliás tá batendo hoje né é é hoje é é não é no dia 28 dia 28 é olha aí neguinho neguinho tá ali no comando neguinho aqui é a parte de mel é de mel ela corta mel e aqui vai apurar aqui fazer rapadura já já saiu alguma taxada já ou não? saiu não vai sair daqui a pouco daqui a pouco né eu vou tirar uma taxadinha pra nós ver como é que ela vai ficar a qualidade né vou mexer agora vou cortar essa cana é daqui mesmo né é daqui mesmo aí eu vou olha aí gente pessoal isso aí pra que hein isso aqui é é o óleo de momona só pela dá um toque final né é só é isso mesmo só é porque ela salta muito e as vezes queima gente é só pra ela baixar pra não ficar salta só pra isso só sai pra isso aí agora eu vou mexer pra nós tirar uma trepezinha de rapadura pra nós ver como é que fica olha aí galera rapadura ali daqui a pouco vou tirar um pouquinho pra ver depois eu vou aumentar na taxada rapadura é é doce mas não é mole é pra fazer ó dá um trabalho incrível vou mostrar aqui pra vocês gente aqui a parte meu ali é rapadura que são as outras etapas olha isso aí era tudo coberto de cana esse machinho aí até no barco até no pé do barco era coberto de cana os caras traziam a cana dali pra que nas costas tão perto que era é um trabalho incrível né é era muita gente muita cana no tempo do meu avô aqui tinha o que ver aqui é é como se chamava tinha demais como se chamava o seu avô? Bernardino Daniel Bernardino Daniel é o seu avô acho que é o primeiro é que chegou na região aqui foi? é foi o primeiro dono do Rio Achão né olha pra contar a história daqui agora é uma história muito comprida ele disse chegou aqui era mata ele comprou até aí fez uma meia água ali né carregando a água da esquemada pra fazer pra aí quando era de de noite de noite ele trabalha nessa construção quando era de noite ele ia cavar buraco de cerca pra fazer a cerca era tudo aberto ele fazia um fogo e furava os buracos aí foi cercando quando cercou resolveu fazer um barreirinho ali em cima é um açude grande viu um açude grande é aquele açude é antigo né é antigo aí ele pegou fez um barreirinho desse barreirinho ele foi construindo levando até quando virou um açude né fez um açude é tudo na carroça de mão com cor de arrasto puxando os bois é um sacrifício enorme não era? não era agora era o trabalho era o homem do trabalho olha o Tom Bosch Bernardino Daniel é o nome do fundador daqui né é então galera aqui o Tom aqui ele contou um pouquinho da história ele tirava 3 mil arroba de algodão todo ano na época do ouro branco né que era o algodão né era mais ouro branco era era uma riqueza né era uma riqueza né verdade eu vi muita fartura aqui muita mesmo tá aí o Tom ele é proprietário do engenho ele tá com 95 anos vai completar agora né 95 anos é no D28 D28 bora fazer uma festinha né Santon não a festinha tá aqui pronto é enquanto isso eu vou mostrando pra vocês aqui gente a estrutura olha aí galera olha aí olha aí olha aí olha aí olha aí o Totinho ó Totinho tá chegando aí pra no tempo dos bois isso ah a gente rodava o dia tozinho e as parófas pra encher dava trabalho que era dos bois lá e vai aquela pisadinha aí quando é no motor o cabo coisa aqui é a garapa né é garapa eita daqui a pouco tomar um copão coisa o cabo quando é na cara no motor é mói uma hora duas para e vai fazer outra coisa vou dar mais uma sequência aqui só o Tom o trabalho aqui tá pesado hein Totinho e neguinho no comando né neguinho é olha aí ó eu tô tentando tirar a rapadura vamos ver se sai né uma tachada boa né bora mostrar aqui mais alguma coisa pra vocês uma nova meta ali ó porra na ilha a gente vai seguindo aí canal por aí pelo sertão mostram pra vocês aí engenho do Ciriachão mais antigo da região olha a cana chegando aí galera essa cana é muito boa mostram pra vocês aí vamos dar uma chegadinha aqui olha aí parece que deu um problemazinho aí e aí Melco tá dando certo? vai só vai só ouvir ligando olha aí gente o motor da marca Slavia fabricado na antiga Tchecolováquia olha aí motor antiguíssimo a turma tá tentando consertar ali deu um problemazinho ó daqui a pouco funciona aí bacana aí cana é boa né? é boa vamos pra esse lado vou mostrar aqui a vocês as engrenagens aqui será que caiu alguma coisa no meio desse tempo? olha esse aqui é um problema na engrenagem né Melco? é olha aí gente daqui a pouco vai vai dar certo se Deus quiser mire vou chamar pra vocês aqui o lado exterior do engenho o canal o canal por aí pelo sertão vamos dar um girar aqui enquanto o pessoal consertar ali as máquinas tá falando? tá falando? tá falando? tá falando? tá falando? tá falando? mostrando aí pra vocês o lado exterior do engenho a gente vai aqui ó cheirinho bom aqui saindo olha aí gente a estrutura bastante antiga você viu os tijolos ó mais de palma olha aí gente o tamanho do tijolo ó é bem largão ó você pode perceber hein vamos pra cá vamos ver aqui como é que tá o o andamento aqui olha aí tá saindo a rapadura aí né neguinho olha galera a rapadura é doce com rinamolana olha só é o começo pra nós ver é é a primeira taxada é neguinho? é a primeira taxada agora pra nós ver se ela vai dar alguma coisa né exatamente e neguinho Alfininho vai ter hoje? ah afini vamos puxar né as mulher vinha pra ir mais tarde e quiser puxar sai né é verdade olha aí gente tô fazendo um teste aí na baixada mostrar pro seango cheiro bom né é bom tem um cheiro da infância aqui ó olha aí galera tem um cheiro da infância aqui ó tem um cheiro da infância aqui ó ali ela demora mais um pouco porque tem uma aguinha também e a forneia tá fria ainda mas quando esquentar aí o bicho pega né olha aí ó e tu vai comer rapadura? vai mesmo hein? já tomou o caldo de cané? já tomou o caldo de cané? sim mostram pra vocês aí ó a primeira taxada essa cané o doce dela é bom né? neguinho rapaz eu nem eu acho que é nem engarapa eu bebi não não tá bom tá bom tá bom tá aprovado né tá aprovado né nem engarapa eu bebi eu tava fazendo uma moazinha lá minha quarta e ontem tava aí lá você tem um jeito também? você tem um jeito também? tem onde é o teu jeito? se tem um jeito onde é? é do Riacho do Meio pegando pra essa Terezinha ali uns oito quilombas não é a boi meu engenho a boi ainda tipo era do meu pai vai moe é cedo a boi engenho a boi é moe na boi né motorzão né bora organizar pra filmar né neguinho lá quarta-feira eu vou moe lá quarta-feira chega perto do 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 incubatório pra lá do incubatório pra lá né é passando no incubatório pode deixar aí mesmo sem transica é do incubatório pra lá primeiro entrava as direita é só um quilombo chega lá cuidado cuidado rapaz não é motor não esse aí é motor lá é rodando a boi é mais tradicional ainda né vamos olhar aqui ó gente voltar pra aqui de novo cheiro muito boa e aí tá boa garapa? primeira? o doce tá bom? é tá 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 gente fantástico você visitar o engenho porque além de você voltar ao passado você fica é sentendo aquele cheiro bom da fabricação do rapadoro e do mel ó ó ó tá ficando já mais dura não é? não tá chegando é porque a camela tá fria aí a gente vai ver eu tirei pra ver as vezes a cana tá corta ela chega rápido mas a camela fria e tudo aí as vezes se não chegar do outro eu dou mais uma roxinha né é arrocho mais um pouquinho lá pra ver né então beleza olha aí só galera a rapadura tá já já chegando no ponto a gente vai mostrando aqui a estrutura do engenho ó olha só olha só essa parede aqui um pau três pau do brinde aqui no original ainda a madeira portanto é por isso que este dinheiro mais aterro da região e eu sempre fui filmar e porque é coisa ligada ao canal olha só a madeira ó as telesão enormes O Damião pode ser a fecha dela Gente boa demais Eu vou sair daqui Vou deixar algumas imagens com vocês E esse gen aqui Do site de reação É portanto O Ingemão tem de região Olha só a madeira As portas de cedo O nome do senhor Jorge O amigo Jorge E aí botando madeira né Olha lá Agora eu vou tomar garapa né Que é boa Uma garapinha que é boa né Agora sim vou tomar Uma garapinha aqui Que tem ninguém de perto né Olha aí Olha aí a garapa Bom demais né Bom Garapinha Bota só o limão né Só o limão Limão e o gelo E o pão doce Tem pão aqui Quero pra cá Não quer nunca Tomer café lá na rua Tá boa Tá boa O doce dela é bom O doce dela é bacana O doce é bom Olha pão doce com garapa Tem coisa melhor Não é bom Pega aí ó Não quer não Já vi lá na rua Bom Pãozinho doce com a garapinha Olha aí ó A garapinha aqui ó Boa né Agora o que não pode Chegar nem perto Do paró É limão É Atrapalha né Desmantela E aí galera tá bom A garapa Tá boa demais Primeira né Garapinha doce Um doce bom Olha a primeira Tô experimentando aqui também Passou a ressaca de ontem Tá novo É Pega mais garo Daqui a pouco eu vou tomar outro copão né É outro copão Olha a paredão né Olha a estrutura lá minha gente Antigamente o pessoal fazia as coisas pra durar mesmo né né só Tom Era só fazia seguro mesmo É Observando ali a Três palmas ali né A estrutura do 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 Aí tinha um gaipãozão Isso era Era coberto Até acolá onde tá aquele trator Ali né Era Aí Tem um Outro estrutura aqui né Era Perto da cana Quando botava era tudo na sombra Aí depois Espirar desse jeito E torou-se e caiu a casa Nós fizemos esse lado aqui Ó os buracos do Os buracos do pau que tinha Era cada um pau assim bem comprido Era braúda velho Era Era Pau esquisito aí O pilar quebrou A casa caiu Aí a gente fez essa outra Coberta Já do outro jeito É Tua vendo aí galera A estrutura Bastante antiga aí A madeira ainda a mesma Ó Tá As formas de rapadura Tudo antigo Engenho do centro de reação Era um engenho antigo Quer dizer que essa estrutura ali Ia lá pra preto né É É Seu Tom Vou mostrar aí a vocês Vamos passar pro outro lado daqui Ai Aqui tá o bagaço Vai servir combustível daqui a pouco Oi Damian Canal por aí pelo sertão A gente vai saindo aqui Muito boa A compensa a moagem A terceira moagem Depois de 20 anos né Que eu já gestei esse engenho E então essa moagem É Foi depois de 20 anos Que passou parado o engenho Vocês tão vendo aqui As abelhas tão pegando A frutuosa da Da cana ó Aqui está a cana ó Nesse momento eu vou saindo aqui Galera porta abraços Se inscreve no nosso canal Aí compartilha De um like aí A gente só tem que agradecer a vocês Valeu Fica com o seu Deus Cada um de vocês Vai rolando Caiando a pra dançar Meu carinho Engenho velho Eu te conheci menino Quis fugir do meu destino E no entanto estou aqui O que fizeram com a junta De boi manso da esquerda O romance da direita O candará Eu não consigo esquecer Tua cantiga Faz parte da minha vida Que saudade que me dá Corri o mundo Montado na fantasia Galotei ao meio dia Nas asas da ilusão Engenho velho Tão cansado e solitário És para mim um rosário Que não sai da minha mão Engenho velho Tão cansado e solitário És para mim um rosário Que não sai da minha mão Meu engenho velho Cansado de muecana Cana, criouli, caiana Pra doçar meu cariri Engenho velho Eu te conheci menino Quis fugir do meu destino E no entanto estou aqui Engenho velho Cansado de muecana Cana, criouli, caiana Pra doçar meu cariri Engenho velho Eu te conheci menino Quis fugir do meu destino E no entanto estou aqui O que fizeram com a junta De boi manso da esquerda O romanço da direita O candará Eu não consigo esquecer Tua cantiga Faz parte da minha vida Que saudade que me dá Corri o mundo Montado na fantasia Galotei ao meio dia Nas asas da ilusão Engenho velho Tão cansado e solitário És para mim um rosário Que não sai da minha mão Engenho velho Tão cansado e solitário És para mim um rosário Que não sai da minha mão Engenho velho Tão cansado de muecana Cana, criouli, caiana Pra doçar meu cariri Engenho velho Eu te conheci menino Quis fugir do meu destino E no entanto estou aqui Engenho velho Tão cansado e muecana Cana, criouli, caiana Pra doçar meu cariri Engenho velho Eu te conheci menino Quis fugir do meu destino E no entanto estou aqui O que fizeram com a junta De boi manso Da esquerda O romance Da direita O candará Eu não consigo esquecer Tua cantiga Faz parte da minha vida Que saudade que me dá Corri o mundo Montado na fantasia Galotei ao meio dia Nas asas da ilusão Engenho velho Tão cansado e solitário És para mim um rosário Que não sai da minha mão Engenho velho Tão cansado e solitário És para mim um rosário Que não sai da minha mão Meu engenho velho Cansado de muecana Cana, criouli, caiana Pra doçar meu cariri Engenho velho Eu te conheci menino Quis fugir do meu destino E no entanto estou aqui Engenho velho Cansado de muecana Cana, criouli, caiana Pra doçar meu cariri Engenho velho Eu te conheci menino Quis fugir do meu destino E no entanto estou aqui O que fizeram com a junta De boi manso Da esquerda O romance Da direita O candará Eu não consigo esquecer Tua cantiga Faz parte da minha vida Que saudade que me dá O rio mundo Montado na fantasia Galopeia o meio-dia Nas asas da ilusão Oh engenho velho Tão cansado e solitário És para mim um rosário Que não sai da minha mão Engenho velho Tão cansado e solitário